Fala aí galera, bem-vindos mais uma vez ao canal Batuta Gamer aqui, quem fala com vocês é o Lucas, estamos de volta aqui com mais um vídeo da nossa série Buzz Vlog no GTA V. Nós estamos aqui hoje com o Comil Esvelto 2012 da empresa Anversa Transportes e Coletivos, que é uma empresa aí do Rio Grande do Sul, da cidade de Bagé, né cara? Ele faz a linha Bagé Candiota via Quebracho, é isso mesmo? E o interessante é que essa tarifa aqui pessoal, eu coloquei assim na média, né? Porque nessa cidade, a tarifa funciona da seguinte forma, se você tem o bilhete, que no caso é aquele cartãozinho, você paga aí R$4,90, se você não tiver o bilhete, você vai pagar aí no dinheiro R$5,00 ou R$5,30. E é claro, essa skin top aqui, foi o inscrito que pediu para me estar trazendo aqui no canal e como eu não encontrei na internet, eu mesmo resolvi estar fazendo e estar trazendo aqui com o Comil Esvelto. Vamos dar uma olhada lá atrás também, que está muito top, muito bacana. Dá uma olhada só, vocês conferem aqui comigo, ó. Primeira pessoa, olha essa pintura pessoal. Eu gosto muito assim, né cara, dessa paleta de cores da Anversa. É um busão que eu curti bastante estar fazendo, é por isso que eu trouxe aqui para vocês no canal e também atender o pedido aí do nosso inscrito. Aqui na frente não tem muito detalhe, só aqui, né cara, o nome da empresa, beleza? Vamos estar entrando dentro do nosso busão para a gente poder dar início ao nosso dia de trabalho aqui hoje no GTA V. Vamos lá então, hein? Já liguei aqui o nosso busão. Vamos dar uma olhada no painel dele, ó. O painel aqui do nosso Comil Esvelto 2012 é esse aqui, que vocês conferem comigo. Tá? Muito top, muito bacana. Embora tenha cadeira ali do cobrador, cara, né? Essa linha aqui, dessa empresa, não tem cobrador. Mas você aí que é do Rio Grande do Sul, dessa cidade, por mais que não seja da cidade, seja pelo menos do sul, me diga aí, tem cobrador ainda no Rio Grande do Sul? Porque aqui no Rio, somente pelo que eu vi, né cara? Eu vi, eu não sei em quais outros lugares tem. Somente na cidade de Petrópolis que tem. Eu não sei se em Teresópolis tem. Caxias não tem, mas já não tem nenhum outro lugar. Somente ali em algumas regiões da região serrana do Rio de Janeiro, beleza? Vamos estar saindo aqui do terminal. Tem dois busões estacionados aqui. Então isso vai dificultar um pouco. Vamos lá. Não tem nem como sair daqui em primeira pessoa, né pessoal? Porque a gente não tem retrovisor. Eita, segura. E leves. Isso aqui já dá pra ir acertando o nosso busão. Aquela chegadinha marota pra frente de Neves. Isso. Vamos lá. Beleza. Isso. Vamos lá. Agora sim. A gente vai ter que sair hoje aqui de ré. Porque do outro lado tá cheio de busão estacionado. Então vai ser mais complicado. Né? Do que a gente dar ré aqui no nosso ônibus. E poder assim tá saindo da rodoviária, beleza? Ó, cadê? Não tá vindo ninguém. A gente pode continuar aqui dando a ré no ônibus. Muito top. Nosso Comil Svelto 2012. Beleza, busão? Já na rua. Vamos dar seguimento aqui ao nosso itinerário de hoje, beleza? Vamos passar aqui logo no primeiro ponto de parada. Eita, mano. Beleza, chega... Ué, o primeiro ponto tá errado, pessoal. Já comecei de uma forma espetacular. Vou ter que dar ré de novo. E o nosso querido motorista do carro que tá aqui atrás da gente. Não vai dar ré. Não vai aqui. Eu errei aqui o trajeto, né, cara? Como vocês percebem aqui comigo, tá o mapa de São Paulo aqui no GTA, né, cara? Eu curti pra caramba esse mod aqui, né? De mapa, assim, com as avenidas de São Paulo. E facilita muita coisa na hora da gente criar as linhas de ônibus, né, cara? Beleza, pessoal. Agora sim, vamos passar no primeiro ponto de parada da nossa linha de hoje, certo? Beleza, ó. A porta do meio, ela tá abrindo aqui no automático, né? Assim como eu aciono a porta da frente, a porta do meio, ela se abre também. A gente tem aqui o suporte pra cadeirante, né, cara? Pra facilitar a ir. Pena que a gente não tem nenhum cadeirante aqui no GTA, né, cara? Se não seria uma coisa bacana da gente trazer nos buzões aqui. Beleza, pessoal. O segundo ponto de parada já é logo ali na frente. E como vocês sabem, né, cara? Vamos respeitar aí o semáforo. Fazer aqui. Pelo menos 90% simulado. 85%, né? Beleza, abriu o semáforo. Vamos seguir aqui. E hoje, pessoal, eu vou estar revezando aqui na questão da câmera, tá? Vou fazer um pouco em primeira pessoa. E mais um tanto em terceira, certo? Vamos ir mais um ponto por aqui. Beleza? Podemos seguir? Podemos. Nossa linha de hoje, tá, pessoal? Tem aqui 13 pontos de parada. É uma linha circular. Que a gente vai lá no aeroporto. E depois vamos estar voltando, né, cara? Pra finalizar a rota no terminal da onde a gente saiu. Certo? E você aí que tá assistindo esse vídeo, cara? Comenta aí pra mim. De qual cidade você tá assistindo esse vídeo, tá? Quem sabe a gente traz aí um ônibus da sua cidade aqui no canal, né, cara? Devido ao comentário de vocês, vai ser muito bacana. Essa moça que anuncia as estações, né, cara? Ela tá parecendo meio desanimada. Particularmente, eu prefiro a outra. Que ela consegue ter uma definição muito melhor do que ela tá falando. A respeito dos anúncios, né? Eita, mano. Dá uma olhada só nesse reladão que tem aqui no ônibus. Vamos consertar isso, né, cara? Eu nem vi a hora que foi que aconteceu isso. Pronto. Ônibus inteirinho novamente. Então vamos deixar o nosso ônibus assim, ó. Zerado. E você aí que é dessa cidade de Bagé, no Rio Grande do Sul. Cara, os ônibus daí. É novinho que nem tá aqui? Ou só tem carcaça mesmo? Aqui no Rio, né, cara? Varia de uma cidade pra outra. Tem cidades que só tem carcaça. Né? Tem cidades que tem alguns ônibus novos. Entendeu? Varia bastante. Eu nunca andei nesse carro aqui, o Comis Velto 2012. Só andei no VIP 5 até hoje. Particularmente eu gostei bastante da experiência devido a ser um carro mais novo. Que também tem um certo conforto, né, cara? Até porque... É... Muitas pessoas não sabem, mas um ônibus aí desse aqui, pessoal. Né? Desse padrão aqui. Ele custa na média aí de... 800 a 1 milhão de reais. Né? E aquele ônibus que é o... Executivo, né? Que é o Marco Paulo G7, 1.200. E por aí, Marco Paulo G8. Esses ônibus aí já custam na faixa dos 2 milhões ou até mais do que isso, né? Então, mano, quando alguém aí fica menosprezando você que usa o transporte público, fala pra ele, filho. Você chegou aí num carro que custa aí 1 milhão de reais. Entendeu? Não é qualquer um que pode isso não, galera. Já pensou? Ei, que contas? Esses semáforos hoje pra gente chegar no aeroporto aqui tá complicando o nosso trajeto, hein, cara? Tô mais fechado que não sei o quê. Beleza, pessoal. Já podemos seguir aqui. Vamos passar agora no quarto ponto de... Tá de sacanagem, mano. Quase que eu dou de cara, não posso. Você vira o que o cara fez, velho? E pra mim, ele, sei lá, ia esperar alguma coisa porque eu já tava na via. Ele tinha que esperar. E eu passar pra ele poder entrar. Vamos fazer o que, né, mano? Avenida Santo Amaro. Tô curtindo pra caramba esse mapa aqui de São Paulo, cara. E vocês aí tão curtindo? É claro que se a gente tivesse também um mod, né, que adicionasse assim às avenidas do Rio de Janeiro, dentre várias outras cidades do Brasil, seria interessante. Mas só da gente ter São Paulo, né, cara? É muito bacana. Mais um semáforo fechado aí, pessoal. Lá do outro lado também tá fechado, ó. O pessoal que tá saindo aqui também tá... Não, aqui tá aberto. Né? Ó. Agora abriu ali, a carreta quase chapou no carro. Tá meio louco o bagulho aqui, cara. Agora abriu pra quem vai lá pro lado direito. Do lado esquerdo. Beleza, agora a gente pode ir. Legal, cara. Só um ruim que demora... Bastante pra abrir, né? Deveria ser, sei lá... É... Ser em torno de 15 segundos. Pelo menos aqui no jogo, né? Deveria ser uns 15 segundos mais ou menos fechado. E aberto. Já seria bastante, ó. Parei mal pra caramba aqui. Praticamente no meio da rua. Ainda bem que os passageiros não reclamaram, né, mano? Beleza. Seguindo aqui a nossa viagem. Acho que esse aqui é o último semáforo que a gente tem... Antes do aeroporto. Melhor, né, cara? Que assim a gente... Pilota aqui o nosso ônibus de forma mais livre. Tchau, tchau, tchau. Beleza, pessoal? Vai desembarcar uma galera aqui no aeroporto da cidade. Pessoal, você, meu amigo? Tem mais um pra poder descer, ó. Não tem mais ninguém. Então a gente segue. Opa, meu amigo. Não se atravessa na frente do ônibus. Nem o manual, não, cara. Beleza, ó. Tem uma galera aqui que tá com mala. Acho que ele tá embarcando no nosso ônibus. Desceu mais um passageiro por aqui. Mas normalmente essa galera que tá com mala aí vai de Uber. De táxi. Essas paradas assim, né, mano? Beleza, pessoal? Tem mais um passageiro aqui, pelo visto? Não. Alarme falso. Beleza, pessoal. Já vamos fazer o retorno aqui pra rodoviária da cidade. Beleza. Pegamos bastante passageiro até aqui, cara. Dá uma olhada só quanto passageiro a gente tem. Ei, o que é, cara? Outra vez. Mais uma vez eu errei o trajeto. Vamos dar ré aqui antes que venha algum carro, né, mano? Beleza, certinho. Acabei errando o caminho. Beleza, já consertamos. E agora podemos seguir aqui a nossa viagem. Aqui em cima passa a Marginal Pinheiros. Acabamos de passar por ela. E é claro que nesse mod de mapa aqui de São Paulo eu vou estar trazendo aí os busão de São Paulo também. Tá? Então fique ligado aí na nossa série Buslog. Muita coisa bacana aí pra vocês. Beleza? Sempre com muita qualidade. Olha os motoristas fazendo merda, cara. Impossível não fazer, né, cara? Impossível. Beleza, pessoal. Vamos passar aqui no oitavo ponto de parada. E aí começa, né, cara? O lance dos semáforos, né? É, eu achei que se eu fosse eu ia bater nele, mas não vou. Passei um pouquinho só aqui na calçada. Mas dá pra gente ficar aqui. Cara, essa pintura da Anversa eu achei muito bacana as cores, né, mano? Esse laranja ali, o verde claro, com três paletas de verde, na verdade, né, cara? Um verde clarinho, um verde mais escuro, um verde já escuro, né? Beleza, pessoal? Tem passageiro aqui pra poder estar desembarcando. Eita, a porta do meio quase emperrou ali agora, hein? Vamos, meu filho, antes que eu fecho o semáforo. Vambora. Vamos, meu filho, antes que eu fecho o semáforo. Vamos, meu filho, antes que eu fecho o semáforo. Vamos, meu filho! Vamos, meu filho! Não seja estranho, né? É, você sabe. Você está caminhando. Beleza pessoal, depois de tanto tempo abriu novamente Já fechou cara, não da para entender essa programação A moça tirando foto é realmente cara, é um ônibus bonito, no visual né, com a pintura então Vamos fazer de conta, eita mano, o passageiro se atracou aqui com o ônibus Vamos fazer de conta que a gente passou no amarelo né Bom, vamos passar agora no décimo ponto de parada de hoje Restando apenas dois pontos de parada para a gente chegar no ponto final Eita confusão na porta do busão cara, aí não né Damn man! O que? Bom, vamos continuar aqui nessa via mesmo Eu ia pra via do outro lado Mas só que não vai dar Entrou um caminhão ali, né, cara? Então vamos continuar aqui mesmo Aguardando esse bendito semáforo Ainda bem que é o último, né? Olha como a galera tá atravessando, correndo ali Acho que ele já vai abrir Isso, ó Dito e feito Podemos ir embora, meu filho? Antes que feche, porque aqui pra fechar é rápido Hora pra abrir uma eternidade Caraca, ainda tem mais um aqui, véi Logo na curva pra rodoviária Temos um terminal, um semáforo aqui Avenida Pacaembu Barra Funda Legal Isso, finalmente, cara Beleza, pessoal Vamos finalizar nossa linha na rodoviária aqui da cidade Segurou, isso Olha, tem mais ilusão estacionada aqui agora Vamos com todo cuidado, isso Rapaz, pra poder encostar, isso me chama bastante pra cair isso Agora sim Pode virar lá na frente Só ver se ele vai bater Motorista experiente, filho, ó Beleza, pessoal Chegamos aqui na rodoviária No nosso ponto final de hoje Um trajeto tranquilo Um trajeto bacana aí de se fazer Gostei bastante dessa linha aqui Principalmente porque fizemos aí com o Comil Esvelto 2012 Da empresa Anversa do Rio Grande do Sul da cidade de Bagé Beleza? A galera vai tá fazendo aí o desembarque do nosso busão Eu finalizo esse vídeo por aqui É claro, eu espero que vocês tenham curtido e tenham gostado Não se esqueça, é claro, de deixar o seu comentário Aqui abaixo Pra gente continuar esse bate-papo aqui No campo dos comentários Beleza? Então, é isso Eu vou ficando por aqui Um forte abraço a todos vocês Fiquem com Deus Até o próximo vídeo Tchau, tchau Um abraço